Bom mano, estava aqui o pano e agora que eu consegui level 200, eu vou fazer o puzzle do Shanks Que aí, level 300 eu vou conseguir o haki da observação Então partiu aqui já pegar o barco e vamos lá pra ilha dos mamakos Apertar primeiro os botão, né? E cara, eu já fiz tanto esse puzzle, véi, que eu decorei Eu ensinei o média aí a fazer, tá ligado? Então agora tá tranquilo, tá fresquinho aqui como é que se faz o puzzle do Shanks Beleza galera, chegamos, agora a gente tem que encontrar os botões, mano, que tem aqui pela ilha Se eu não me engano, tem um aqui desse lado, véi, eu acho que fica aqui um pouquinho mais pra trás, né galera? É, acertei aqui, beleza Agora a gente precisa achar outro puzzle que fica ali, mano, também, os botãozinhos, né? Beleza, tem esse da borda aqui, ó, na ilha dos mamakos e falta acho que mais um Aqui galera, o outro tá nessa árvore e vamos ver se a gente já liberou, né? Também tem um botão aqui em cima, na roxinha mesmo, ó Rapaz, daqui eu não apertei ainda? Já apertei, beleza Vamos ver agora se a gente já liberou a passagem Não, ainda tem mais um pra gente fazer E beleza, o último tá bem escondido aqui, ó, no matinho Conseguimos, ativamos todos os botões E agora, com certeza, vai liberar aqui a passagem secreta, né? GG, então, agora que a gente vai pegar aqui, beleza? Só vou encostar, né, velho? Só, e vamos pegar uma tocha já também que é necessária Beleza, galera Agora, a gente vai ter que ir lá na Sandy Island, né? Praticamente é Alabasta em si É Alabasta, mano, tem jeito não Tem as ilhas primárias aqui Pode ser do novo mundo, mano? Mas tem aqui, tá ligado? É igual o Coliseu do Doflamingo que tem, por exemplo E, cara, o que mais demora nessa missão é ficar andando de um lado pro outro A melhor fruta pra fazer isso daqui é a Light, cara, certeza Porque olha a velocidade desse barco, meu amigo Daqui um ano a gente chega nessa ilha, só pode Um Fly da Magma também não é rápido O Senoi tá lascado, cara, em questão de mobilidade Só se a gente, tipo, despertasse algum Mink Que eu também, a raça aqui dos Tritão, velho Mas eu acho muito difícil Porque geralmente é no segundo mundo, né? Aí no segundo mundo a gente já tá, tipo, tunado Sabe, galera? Agora vamos aqui, ó, nessa casinha, né? Casinha demolida, rapaz Vamos pegar aqui, né? Já a missão Opa, tocha Aí, brabo Ué, mano Ô, pera aí Não é a tocha aqui? Aí, foi Funcionou? Caraca, demorou, hein, velho? Beleza, pegamos agora a taçazinha aqui E vamos levar lá pra Drum Island Que é basicamente a ilha de gelo, né? Onde tem uns yetzão, velho Cabuloso, tá ligado? Agora já chegamos aqui, né, velho? Vamos pegar a aguazinha aqui Humilde, família Humilde, tem como não, cara? Água fresquinha de lé reto da Malásia Simplesmente, né? Aqui, agora vamos nessa goteira aqui, ó Rapaz, encheu já, mano Ha, 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 meu amigo Que isso, tem como não Água fresquinha aqui, ó Beleza, agora a gente tem que falar com o maninho que tá passando mal, velho Cadê ele, cara? Ai, he Cara, o pior é que esse maninho que tá passando mal É pai de um cara muito rico aqui no Blogs Roots Beleza, agora vamos agora voltar pra ilha do Bug, o palhaço E depois de a gente ir lá na ilha do Bug, o palhaço, né? Ele vai dar a missão da gente enfrentar o mafioso, cara E aí sim a gente vai ganhar relíquia pra enfrentar o Shanks E, cara, eu acho que a gente vai conseguir Eu tava até upando vida Pra caso ele me dê hit kill, né? Vai saber Imagina o personagem lá simplesmente me amassa em dois segundos, né? Eu não quero Então é por isso que eu já me preparei Upei um pouquinho de vida, sabe? E meus status estão assim, galera Vou pra mais ainda, eu acho que eu quero chegar no mais ou menos level 500 aí Só fazendo as missõesona, insana, cara E ir pro próximo mundo, velho Só que eu acho que é level 700, eu não tô enganado Por causa da ilha ali, velho Do Chafariz, cara E pensa num arco legal de One Piece É esse daqui Agora eu esqueci o nome, mano Na moral, mas eu acho que é Eneslobe Não, não é Eneslobe, mano Ou é Não sei, galera Vocês vão ter que me falar aí Mas é, tipo, muito maneiro, velho Que é onde que até o Luffy enfrenta o Rob Luce, né? Cara, agora vamos falar aqui com um homem rico, né? Beleza Ajudamos aqui o pai dele E agora ele vai dar a missão, né? Da gente enfrentar o cara da máfia, né, mano? Então, vambora Aqui eu vou até voando, né? Pra encostar aqui o processo, né, galera? Já no Farmers e a gente não precisa dar a volta de barco, né? Já que tava ali bem no início da ilha Ia dar um trabalhaço E, cara, por enquanto eu vou ficar com a Magma Eu não sei se eu upo exatamente Ah, sei lá, velho Um estilo de luta Mas é porque eu quero ficar com a Magma Pra despertar ela no próximo mundo Porque pra mim só vale a pena No segundo World, né, galera? Aqui a gente consegue a Buda A gente consegue também Superwoman Aqui os personagens também não dão tanta maestria Lá já tem um Smoker, né? Que é muito bom Simplesmente Tupa em um segundo, cara E ok, ó Esse NPC tá casca grossa, velho Já vai deban aqui Opa Desviar, mano Ah, ele é bem de boa na realidade Não solta nem habilidade Caraca, cara Agora vamos lá de novo, ó Já vamos falar lá com o Homem Rico, né? E eu tava pensando aqui O melhor jeito de upar realmente É o combo de Buda mais Superwoman, né, galera? Não tem como não Qual que é a sua opinião aí? Comenta aí Porque realmente O que eu acho a melhor maneira É juntando aí Buda mais Superwoman Mano, não tem como Você não toma dano Você dá muito dano no Hit Tá ligado? Você tem vida E literalmente você fica imortal Agora a gente recebeu aqui já a Relíquia Vamos voltar, né? Pra Ilha dos Mamakos E vamos finalizar finalmente Essa missão aqui, cara Que vai ser muito GG E com ela a gente consegue O Haki da Observação Só que pro Haki da Observação A gente precisa de 750 mil Se eu não tô me enganando, né? É muito caro, cara É muito caro mesmo Deixa eu esperar esse meu Vou voltar, velho Que minha estamina aqui Acabou, literalmente Agora se a gente fosse Mink, né? Eu também tô pensando em pegar um Mink Porque vai me ajudar bastante Principalmente a gente vai conseguir Regenerar mais rápido O Q, tipo Vai ser muito maior E tudo mais Eu sempre joguei de Mink, né, galera? Posso testar aí o Tritão V2, V3, tá ligado? Eu sei que tem aí a evolução dele Inclusive eu nunca evoluí uma raça, velho Eu acho que vai ser da hora Deixa eu pegar outra Até mesmo o Tritão aqui, velho Eu quero ver como é que a gente vai ficar Insanamente nele V2 Na forma Beleza, agora deixa regenerar Aqui minha energia, né? Já pra gente ficar safe E olha, já apareceu até o local ali Pra gente ativar, né? Ok E liberamos Shanks, cara Quero ver, Shanks Você vai tancar, hein? Caraca, velho Vai ser da hora, galera Ok, ó Já tá regenerando aqui um pouco Eu acho que eu já posso aqui começar, né? Tem que tomar cuidado Que ele lança habilidade Eu acho que primeiro Eu vou tirar ele aqui, ó Nossa, mano Eu acho que eu vou ficar aqui atrás dessa parede Que vai ficar bem mais safe, né, galera? Ok, ó Ó o Mad Nubizinho, inclusive Mano, beleza Ó o cara Ok, galera Vamos soltar aqui a habilidade Opa, tem que tomar cuidado Pra gente não tomar esses hitzinhos Nossa, mano Pior que ele tá me acertando aqui O bicho vai pegar, hein, galera? O cara tá me acertando as habilidades Nossa, eu teleportei pra habilidade dele Mas tá tranquilo, né? Tá tranquilo, rapaz Ok Vamos desviar novamente, né, véi? Por favor Não me acerta não, né, Shanks? Não me acerta não, né? Por favor, cara Ó, top 10 batalhas Nossa, deixa eu sair de perto dele Caraca, ele não perdeu quase nenhum de vida, mano O bicho é brabo mesmo, rapaz Ok Será que ele manda o ataque pra baixo Ou ele só vai pra frente? Eu acho que ele só vai pra frente esse ataque aí dele, hein? Não, não pula não, Ju Não pula Eu acho que ele só vai pra frente, mano Aqui a gente tá meio que imortal, né? Vamos ver, galera Ah, tem um limite de range, né? Esse macaco nem me dá dano, né? Na real Não sei nem porque eu tô fugindo dele, rapaz Que isso, cara Nossa, agora me acertou Pera aí, né? Pera aí Vamos conversar, né, Shanks? Vamos conversar aqui Que você tava mais bonzinho, mano Tá, esse ataque aqui O problema é que eu não consigo acertar Hum... Liberei ele Liberei a lenda aqui, né, véi? Aí não dá Ok Vamos esquipar pra ali Ó, fica aí, Shanks Fica aí, meu bom Fica aí Que senão o bicho pega, sabe? Ok Mais um hitzinho Beleza Agora vai esperar ele lançar mais outro ataque Aí, já foi Opa Desviamos Boa Agora a gente manda esse daqui Sai de perto dele Nossa, os blocos me atrapalhou ali Quase que eu vou pro Beleléu, hein? Rapaz, quase que eu vou de base aqui Só lutando contra o Shanks Mais um ataque agora, ó Xzão Beleza Foge Nossa, tá acabando minha energia, mano Energia é um problema, galera Isso é louco Parece que o negócio aqui Quando a gente tá level baixo Acaba em dois segundos, sabe? E terminamos, mano Bravo Vencemos aqui o Shanks Agora a gente tem a Saber Inclusive que dropou Só que, né, eu não sou espadachim Então ela vai meio que ficar numa inventária de enfeite Mas já foi muito bom fazer essa missão Porque a gente liberou agora Pra comprar o Haki da Observação E, mano Vamos ter que agora Juntar aí dinheiro pro Haki da Observação Que custa 750k Inclusive ajuda bastante Mas ok, galera Agora, mano É só a gente continuar fazendo as nossas missões aqui da prisão Beleza Level 190 Que isso, cara Falta pouco, né? Inclusive pra próxima missão Pra gente level 210 E se eu não me engano Tem também a missão do boss Que é level 210 Aqui Acho que é o mais fraco, né? Ah, não, mano É level 220 É, deixa pra lá, meu amigo Bom que aqui tem muito boss, né? A gente simplesmente pega muito nível E também tem esse do Flamingo Pra gente enfrentar Será que ele tem muita vida aqui? Dá pra gente testar, né, galera? Pra gente tentar dropar essa capa aí, né? Essa capa aí, ó Bizonhenta, rapaz Vamos ver se a gente consegue zular Calma aí Vou enfrentar esse do Flamingo, galera Ele não vai ter amanhã agora, não Rapaz Vou lutar contra ele Será que consigo zular, mano? Hum, ele já me acertou um ataque Ah, mas tá suave Esse do Flamingo aqui É muito mais fraco do que o segundo mundo Cara, eu tô começando a ver uns problemas aqui da magma, galera Que ela não... Na magma não, né? Da raça tritão É que ela não anda tão rápido Então fica difícil de fugir do boss aqui, tá ligado? Eu sou meio lento, galera Meio correndo Ó, eu sou, tipo, muito lentozinho, véi Corre, cara Ai, ai Eu tô passando mal pro do Flamingo Nossa, esse ataque não dá hitbox, né, mano? Não dá... Não dá ataque aqui, véi Caraca, foge Beleza Agora lança esse daqui Por favor, né? Morre aí, véi Morre aí O cara tá com pouquinha vida, véi GG, GG Agora eu vou lançar esse A gente não dropou a capa dele Mas o bom é que a gente ganhou maestria, né? Pelo menos vamos tentar liberar todos os ataques da nossa magma Mas é nóis, galera Conseguimos fazer um puzzle aí do Shanks Foi bem da hora E, cara, vamos evoluindozinho aqui nessa série do Nubial Pro, véi Muito da hora